Chupi, 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 chupi De quem é o nariz vermelho e brilhante? Vermelho e brilhante, vermelho e brilhante De quem é o nariz vermelho e brilhante? É da Renanudo De quem é o corpo redondo e de neve? Redondo e de neve, redondo e de neve De quem é o corpo redondo e de neve? É do buraco de neve Eu amo o inverno! Charadas de Natal Charadas de Natal Chupi, 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 corta! E inscreva-se!